Já chega Natal do João Cardoso e que bom que é passar a quadra natalícia com a melhor classificação de sempre até agora na Liga Noz. Caso para dizer, uma verdadeira prenda na chuteirinha. Um Pai Natal generoso ou fruto do trabalho a Uri Verde? Vamos lá ouvir a vossa opinião. O último jogo com o Dela em casa em 2017, o que é que achas da percepção da equipe até agora? Muito boa. Comparado com os últimos anos, está a ser muito boa. Neste momento, 15 pontinhos não é nada mau. Têm estado muito bem, muito melhor do que os anos anteriores. Os para praticar o futebol muito melhor e têm estado a gostar muito das exibições. Melhor do que relativamente às últimas duas em que o Tandela teve na primeira divisão. Tem quase o dobro dos pontos das últimas épocas. Portanto, acho que até agora tem sido um balanço bastante positivo por parte da equipa sénior do Tandela. Já que estamos muito perto de Natal, qual seria a melhor prenda que o Tandela lhe poderia dar? Continuem a dar sempre o máximo em campo e que lutem sempre que dêem vida em campo até ao pito final. E continuem a fazer bons jogos e se mantenham na primeira liga. Gosto muito do Ricardo Costa, portanto gostava muito que ele desse a sua camisela. O melhor momento foi mesmo no último jogo do ano passado em que conseguimos a manutenção frente ao Braga. Sem devido à manutenção deste ano, há uma coisa que ainda agora custa explicar e ainda é ver o vídeo e chorar porque foi uma mesma coisa que marcou bastante. O que é que mais o marcou hoje na Jornal da Tandela? Foi o jogo do Tandela-Bobista. Aqueles 0-2 aos 77 minutos e depois aqueles 3 golos de 8 minutos foi excepcional. Não é para todos. Só uma equipa como a Tandela que pode fazer isso, não é? Para 2018, qual é que era o teu grande desejo aqui para a Tandela? Que ficasse na melhor posição possível. De preferência, conseguíssemos chegar às competições europeias. A manutenção, garantir-a-me o mais rápido possível e depois tudo o que vier, melhor. Que mantenha a manutenção o mais rápido possível e que consigamos doar o nome do Tandela o mais longe possível porque nós também merecemos. É, o Tandela na Champions. O Tandela na Champions é o maior desejo. E fechamos assim o sempre Auro e Verde em 2017. Resta-nos desejar um feliz Natal e um 2018 cheio de vitórias e de grandes exibições do nosso Tandela. Vemo-nos em 2018, Auro e Verde. Vemo-nos em 2021